Música Gente, tudo bem? Olha lá, pelas joias, já sabem o que a gente está falando, eu mesma, finíssima Silberto Montilha, estou aqui para convidar todos vocês, sábado agora, é isso? Dia 23, estarei, beijo, eu estarei na Labirintos Club Internacional, internacional, chique, né? No aniversário do meu grande amigo Rick, aí em Bauru, então convido a todos os amigos, Bauru, região, vai ser tudo de bom, eu, Silberto Montilha, Rick, beijo, Labirintos Club Internacional. Música